O mundo foi para mim, dias que está aqui, não é uma festa aqui O mundo foi para mim, dias que está aqui, não é uma festa aqui O mundo foi para mim, dias que está aqui O mundo foi para mim, dias que está aqui O mundo foi para mim, dias que está aqui, não é uma festa aqui O mundo foi para mim, dias que está aqui, não é uma festa aqui O mundo foi para mim E aí O mundo foi para mim